E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota. Hoje eu trago o vídeo das três prévias da Leste que vão ainda sair este ano. Rapaz, olha só o que temos nas mãos, hein? Aguardem novidades! Ó! Olha aí! Não conhece o melhor DJ de São Paulo, agora vai conhecer Na produção e na MPC DJ KBHG Química, as loucuras, o uísque e o Red Bull Elva venenosa, me deixou sussurra Aguardem, tá bom, filho? Tá bom, ladies? Aí, né? Isso aí, hein, família? É nova! E aí, né? Um, dá, um, dá, um, dá, um, dá, um, dá O melhor de Deus, a arma, a arma, o mesmo me mete, o ataque que entra na pessoa, tem mim e filha last, o melhor de Deus. O melhor de Deus, a arma, a arma, o mesmo me amarrar. Sem parar, vem com chão e plano, hoje a noite não tem hora pra acabar. Não possa sem parar, vem com chão e plano, hoje a noite não tem hora pra acabar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe aquele like para fortalecer E quem quer ver vídeos parecidos como este Todos os dias eu vou lançar um vídeo diferente Pode escrever aqui no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Família, tem gente que já deve estar se perguntando Ah, por que não apareceu a Vou Aprender a Voar? Que ela ainda não é certa se vai sair este ano ainda, tá? Por isso que eu não botei ela nesse vídeo Mas, né, em todo caso eu vou deixar uma prévia aí pra vocês Quem quiser considera, quem não quiser não considera, tá bem? Abração, viu? Obrigado por quem acompanhou até aqui o vídeo, viu? Obrigadão Vou Aprender a Voar Pra te levar ao céu Vou roubar uma estrela pra te dar Vou Pegar as nuvens feitas de algodão Pra você guardar Em algum lugar do seu coração Do seu coração Dá um pellegrine Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau